Música Pessoal, eu estava como sempre lendo, me informando aqui e vi uma matéria aí dizendo que o Jorge Gerdau estava muito preocupado. Aí eu pensei, por que o Jorge Gerdau está muito preocupado? Obviamente a matéria me deu uma curiosidade, eu fui ler. Antes de eu mostrar para vocês por que ele está preocupado, é importante a gente dizer o que é a empresa Gerdau. O Jorge Gerdau é o atual presidente do conselho de administração dessa empresa Gerdau. A Gerdau é nada mais, nada menos que a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo todo. É a maior também recicladora da América Latina, ela tem ali na reciclagem uma importante matéria-prima. 73% do aço que eles produzem é feito desse material. Todo ano então são mais de 11 milhões de toneladas ali de reciclagem que são transformadas em diversos produtos de aço. A empresa tem as suas ações listadas na Bolsa de São Paulo, Nova Iorque e Madri. Ela está presente em 10 países e conta com mais de 30 mil funcionários diretos e indiretos no mundo afora. Teve um faturamento em 2021 de 78,3 bilhões de reais. Então agora se você não sabia, agora você está bem ambientado o que é a Gerdau. E o que aconteceu? Nessa última quarta-feira, dia 27, o Jorge Gerdau falou que está muito preocupado com o que está acontecendo com o setor de siderurgia no mercado nacional. Porque está havendo uma entrada muito grande do aço vindo lá do dragão aqui e isso está atrapalhando a concorrência das empresas brasileiras com essa empresa lá do Oriente. Ele também indicou que isso pode gerar uma redução muito grande na atividade do setor da siderurgia nacional se não for tomada nenhuma medida para conter o avanço dessas importações. Ele falou que seria necessário colocar um limite de 25% de alíquota de importação para segurar um pouco essas importações que estão vindo lá do dragão. E ele disse que se isso não acontecer, a siderurgia nacional pode ser obrigada a reduzir a sua capacidade em 10%, 20% ou 30%. Você sabe que isso aí é muito preocupante, uma vez que isso aí geraria o quê? Demissões, desemprego e por aí vai. E o que ele disse nessa palestra, nesse evento que aconteceu agora nessa última quarta-feira foi que com a alíquota atual que a gente tem de importação para proteger o mercado nacional boa parte da produção do país asiático tem sido deslocada para a América do Sul e simplesmente impregnado o mercado brasileiro. Sabe o que aconteceu? O mundo inteiro está colocando barreiras à entrada de produtos do dragão. A América Latina não. Então, o que o dragão fez? Todos aqueles produtos que eles tinham, que eles mandavam para o mundo todo eles estão direcionando para a América Latina agora. Eu me lembro até na época de Napoleão quando o Reino Unido estava ali sendo o último lugar onde Napoleão não tinha conseguido conquistar aí o que Napoleão fez? Napoleão fez aquele negócio chamado bloqueio continental. Ele impediu todo o continente europeu de comercializar com o Reino Unido e aí o Reino Unido fez o quê? Conseguiu convencer os reis de Portugal a transferir a sua corte para o Brasil e continuaram comercializando com a América do Sul enquanto o bloqueio continental estava funcionando lá na Europa. Parece que a gente está vendo a mesma coisa, né? Mais uma vez, o Brasil e a América do Sul vão salvar um país que está debaixo de um bloqueio comercial. Antes foi o Reino Unido, parece que agora é o dragão do Oriente, né? Então, a gente está num momento em que a projeção para as importações de aço para esse ano estão aumentando muito rapidamente. Por isso, existem grandes receios de que a siderurgia nacional possa ter até que chegar ao ponto de suspender as suas atividades e ser obrigada a fazer demissões, segundo eles, iminentes. Ou seja, para agora. Isso provavelmente vai acontecer, segundo os especialistas, se a taxa de ociosidade permanecer nos atuais 40%, ou seja, quase metade da capacidade de produzir está parada. Vamos supor que a empresa conseguiria produzir 100 toneladas por dia, está produzindo só 50 praticamente. Então, se eles não conseguirem diminuir essa taxa de ociosidade que está em 40% e não sejam adotadas medidas rápidas para coibir a entrada cada vez mais volumosa de produtos siderúrgicos lá do dragão, pode ser que o negócio fique bem complicado. Tem um instituto chamado Instituto do Aço e eles fizeram uma previsão de que de um crescimento de 25,6% das importações era o que eles estavam imaginando, tá? Em 2023, o Instituto do Aço estava prevendo que do aço comercializado no Brasil, 25,6% seria de importação, mas eles já estão revisando essa taxa de 25,6% para 40% ou 42%, ou seja, um aumento muito grande e preocupante para o setor. Inclusive, o Jorge Gerdau, ele falou que dentro da sua longa vivência nesse processo de concorrência do aço, ele falou que está muito preocupado. Ele falou isso nessa última quarta-feira num congresso chamado Congresso Aço Brasil 2023, que reuniu líderes de empresas de siderurgia que atuam no país. Nesse painel de conversas, a posição de todos os executivos foi unânime. Se não houver uma elevação da alíquota de importação para 25% no curtíssimo prazo, a exemplo do que já está acontecendo nos Estados Unidos, no México e na União Europeia, haverá, infelizmente, nesse caso, a necessidade de adoção de medidas mais problemáticas, como suspensão de operações e demissões. No caso da Gerdau, ele explicou que já são 600 funcionários com contrato de trabalho suspenso, naquilo que eles chamam de lay-off, em várias unidades. E não foi só o pessoal da Gerdau, o pessoal da ArcelorMittal também falou que a situação é dramática. Conforme o executivo da Arcelor, a multinacional investiu 12 bilhões de reais no Brasil na última década e tem no país fábricas que são consideradas benchmark, ou seja, são referências. Porém, a competição com o produto vindo lá do Oriente é, segundo ele, desigual. Porque o desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado nacional decorre principalmente de um volume crescente das exportações que o Dragão está fazendo para cá e para a América Latina como um todo, onde ainda não foram colocadas barreiras à entrada desses produtos. Eles estão ali com um excesso de capacidade de 567 milhões de toneladas no mundo, boa parte relacionada ao Dragão, que hoje tem ali mais de 200 processos por práticas comerciais desleais. Para o presidente da Aperan South America, a elevação das importações de aço no momento de declínio do consumo nacional cria uma situação muitíssimo preocupante. Você já tem ali um consumo interno menor e aí você importa mais, o que significa? A indústria local já está passando por uma situação difícil e você importa, o negócio fica muito mais difícil ainda. E ele falou que é um problema estrutural, não apenas conjuntural, porque é o segundo ano que isso acontece e, segundo os especialistas, não há expectativa de que essa situação se atenue. Segundo o presidente executivo da Aço Brasil, no ano 2000 o Dragão tinha só 1,4% de participação nas importações brasileiras de produtos siderúrgicos. De 2000 para 2023, em 23 anos, a participação do Dragão subiu de 1,4% para 54,2%. É coisa pra caramba. Enquanto outros países estão tentando se proteger desse avanço do Dragão no comércio internacional, a gente acabou facilitando a entrada de produtos de lá. Por isso, o setor está pedindo essa elevação de 25% na alíquota de importação de aço rapidamente, mas tem enfrentado muitas dificuldades. Isso porque alguns setores do consumo têm argumentado que o aumento dessa alíquota visaria o aumento de preços no mercado interno, semelhante o que acontece lá no Canadá com a questão dos produtores de leite, a gente já mostrou isso, como eles jogam o leite fora para poder manter o preço elevado. Esse argumento, conforme os executivos da Siderúrgica, não encontra fundamento, uma vez que a indústria hoje está com uma taxa de ociosidade de 40%. Dessa maneira, uma elevação do preço na esteira dessa alíquota maior não ia resultar em vendas internas maiores para a siderurgia. Então, para o presidente lá da Gerdau, se as medidas muito rápidas não forem adotadas em 30 dias, a possibilidade real do que ele chamou de danos, porque ele falou que tem 600 funcionários em lay-off, ele já tem no Brasil uma planta de produção completamente parada e de norte a sul há muitos turnos que não estão funcionando. E aí, no final da matéria, o líder da ArcelorMittal afirmou que em 2023 a empresa vai produzir 1,3 milhão de toneladas a menos do que havia orçado inicialmente devido a esse cenário complexo no mercado interno. O que você acha? Será que eles vão ajudar a siderurgia a proteger um pouco o nosso mercado da entrada de produtos de fora? Ou vai ficar por isso mesmo e, infelizmente, a siderurgia, a indústria nacional vai minguar e vai minguar forte? Será que é por isso que o setor da indústria está com uma confiança baixa para o futuro, conforme nós apresentamos aqui no vídeo anterior? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fiquem com Deus. Examinhe todos o que eu derretendo. Que é bom, voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal. Um abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.